Olá pessoal, o professor Paulo Pereira aqui, seja muito bem-vindo ao canal Equaciona. Vamos juntos resolver essa expressão aqui? Mas responde para mim aí, você sabe essa? Você sabe como resolver ou você tem medo? Ai Paulo, raiz quadrada, medo, não sei fazer. Ainda mais raiz cúbica, olha. Vamos fazer o seguinte, calma no seu coração, fica tranquilo, eu vou te ajudar aqui. Se você não sabe, você vai aprender isso aqui agora. Mas antes tenta fazer, escreve para mim aqui nos comentários. Qual é a sua resposta que eu vou adorar ler aí, tá bom? A gente tem aqui, gente, olha, raiz de 1 mais raiz de 9, dividido sobre raiz cúbica de 8. Essa é uma expressão numérica que envolve radicais aí, beleza? E aí é o seguinte, vamos com calma primeiro fazer as raízes quadradas, tá? Olha, quando tem uma raiz aqui dentro da outra, sem estresse, o que você vai fazer primeiro de tudo aqui, gente? Você vai fazer essa raiz aqui, ó, raiz quadrada de 9, tá? Muito bem, o que é a raiz quadrada de 9, gente? Simples. Raiz quadrada de um número natural é o número que vezes ele mesmo dá aquele. Então você pode fazer assim, ó, 1 vezes 1 é 1, 2 vezes 2 é 4, 3 vezes 3 é 9, pronto, achei. Você pode fazer por tentativa, tá? A maioria das pessoas sabe isso aqui de cabeça, claro, né? Mas eu estou pensando em quem está aprendendo agora. Então, como 3 vezes 3 é 9, a raiz quadrada de 9 é 3. Então, bem tranquilo isso, tá? Vamos repetir aqui, ó, eu vou ter então 1, mais... Aí eu substituo isso aqui por 3, vai ficar dessa forma aqui que eu estou te mostrando. Embaixo, eu vou só repetir por enquanto, raiz cúbica de 8. Bom, eu posso fazer agora 1 mais 3 é 4, né? Claro que eu posso fazer isso sem nenhum tipo de problema. O resto a gente repete aqui. Eu estou fazendo bem devagar. Uma pessoa experiente em matemática poderia fazer isso aqui de cabeça, naturalmente, tá? Raiz quadrada de 4. Então, eu estou pensando no número que vezes ele mesmo, o número natural, tá? Vai dar 4. 1 vezes 1 é 1. 2 vezes 2 é 4. Olha aí, já achei. Como 2 vezes 2 é 4, a raiz quadrada de 4 é 2. Ah, que maravilha. Então, aqui ficou 2. E agora eu vou pensar na raiz cúbica de 8. Bom, pessoal, qual que é a lógica de uma raiz cúbica? A raiz cúbica é o número que ele vezes ele vezes ele, com 3 fatores, tem que dar aquele lá, tá? Vamos fazer por tentativa? 1 vezes 1 vezes 1. Paulo, 1 vezes 1 é 1, 1 vezes 1 continua 1. Vamos para o próximo. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2 é 4 e 4 vezes 2 é 8. Vou lá, já achei aqui. Como 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 dá 8, a raiz cúbica de 8 vai ser 2. Então, já descobrimos aqui. Claro que se os números fossem muito grandes, isso daria um certo trabalho, mas para isso existem outras técnicas, para você achar isso, né? Eu posso até falar aqui em vídeos futuros, mas por ora eu estou te ensinando a fazer do jeito básico, que é por tentativa ali para achar. Raiz cúbica de 8 é 2. Então, 2 vezes 2 é 1. Olha aí. Inclusive, por descuido aqui, não tem 1 nas opções, né? Não foi de propósito, tá, gente? Acabei esquecendo aqui. Deixou acrescentar aqui. Se você fez de cabeça, você deve ter ficado doido, né? Cadê a opção? Não tem. Mas perdão por isso, tá? Não foi de propósito. Correria do dia a dia, gente. Acabei não colocando ali a opção correta. Estaria anulada essa questão, tá? Mas dá 1 e nossa resposta, portanto, é letra E. Beleza? Mas como eu falei, uma pessoa experiente, ela consegue fazer isso aqui de cabeça, tá? Raiz de 9, 3. 3 mais 1, 4. Raiz de 4, 2. Ficou 2 em cima. Raiz cúbica de 8, como 2 vezes 2 vezes 2 dá 8, a resposta é 2. E 2 por 2 é 1. Fechou? Tamo junto, pessoal. Antes de ir embora, dá aquela moral curta aqui no vídeo. verifica se você está inscrito no canal. Se não estiver, inscreva-se. E muito obrigado de coração para todos vocês que falem tudo isso. Tchau, tchau, gente.